Música Música Ai xuxu, ai xuxu Tudo é só você Tudo é com você Tudo é com você Meu amor Amarei, amarei Tudo é só você Tudo é com você Tudo é com você Meu amor Eu preciso só poder Juntar bem com a vida Tenho Deus o Pai Tudo é com você Amarei, amarei Meu amor Eu preciso só poder Juntar bem com a vida Minha gelise, amarei Nunca de você Isso me amarei Meu amor Até você Eu vim aqui Só pra te ver Meu amor Até você Até você Só pra te ver Música 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 Eu preciso usar aqui Toda vez com a vida Tenho teu sofá Tenho tua companhia Minha sete festa contém o rei Igreja necessária O nome é você E esse ano tem a madeira Senhor Senhor Amém, deixa eu chato É que sim, graças a Deus